A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa, sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, culpa é tua Ó como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana Caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ó, você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana Caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana E esse é o mim, moleque doido, anagma de sucesso Se não estiver acreditando, paga paquete Vai pagar? Fala lá Ele gosta de dinheiro, vou pagar com a metade Puta que manda, puta que manda, puta que manda A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ó, você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A de grana contou pra Bertano, caiu no vidro da minha dona Agora eu tô sem carro, sem casa, sem grana Que pariu, esse é o NIC, moleque doido, armada de sucesso Se não tiver crédito, não paga pra quem? Vai pagar? Fala lá, eu não guardo dinheiro, vou guardar com a minha cara Puta, cerveja de graça, sexo, droga e cachaça Deixa eu vacilar, hoje eu não volto pra casa Puta, cerveja de graça, sexo, droga e cachaça Deixa eu vacilar, hoje eu não volto pra casa Na minha garupa tem uma puta lá atrás Hoje eu vou pro hotel, tô com 70 reais Vou de vizinha ou de cinquentinha, na minha garupa piranha lá atrás Então, hoje eu vou pro hotel, tô com 70 reais Vou de vizinha ou de cinquentinha, na minha garupa tem uma puta lá atrás Viu? 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 Viu?